Temos quatro espécies de ortigas em Portugal. Temos a ortiga drionica, que é esta que nós utilizamos. Temos a ortiga urans, que é mais pequenininha, uma folguinha, mais curta. Temos nas zonas mais de costas, zonas com mais de barro, a partir de Coimbra, temos a membranácia, a Udúbia, e depois tínhamos uma. Essa ortiga pilulífera foi tirada aqui, a fotografia foi tirada aqui no Castelo Solorico da Beira. E, tanto quanto nós saibamos, era o único sítio onde havia ortiga pilulífera em Portugal. A que nós utilizamos? Para já, porque em termos de rentabilidade, é uma planta com uma folha mais larga, que nos dá muito mais material para trabalhar. Mas também, daquilo que resultou de um desafio que na altura foi lançado à Faculdade de Farmácia da Coimbra, que foi estudarmos das três mais frequentes, a membranácia, a urans e a dioica, qual delas é que teria realmente mais propriedades. E, marcadamente, foi a dioica, com um grande potencial antioxidante, anti-inflamatório, muito ferro, magnésio, cálcio, potássio. Portanto, realmente é um desperdício não estarmos a inutilizar esta planta. Na doçaria, aquilo que quisemos utilizar foi exatamente o fato de ser a planta com a mais clorofila que existe. Portanto, todo este verde que vem, portanto, é um verde natural, resultante exatamente da clorofila. E foi esse verde aqui que quisemos utilizar, quer no licor, quer depois nas queijadas. Neste momento, temos esta queijada que está em fase de certificação, mas temos outros doces também, portanto, um doce de amenda, uma tarpa de amenda que também queremos levar por diante. Mas foi, essencialmente, isso foi utilizar a parte verde como cordante natural na queijada. Normalmente, eu começo por pôr o açúcar, farinha e ovos. Depois, ou a lume, ou o leite, ou as natas, e introduz a urtiga. Depois, junto tudo e vai ao forno. Conheciamos a planta, por ser uma planta realmente muito urticante. E as pessoas tinham uma imagem negativa da planta, claro. Mas, neste momento, as pessoas já conhecem e já pedem. Já tenho, de vez em quando, um profrema, um outro óleo, umas cajadinhas, ou assim, de maneira. Acho que já estão, mais ou menos, conhecidas e amaneçadas, suponhido. Tchau. Tchau. Tchau.